a paz do senhor jesus meu irmão e minha irmã em cristo jesus amém tudo bem com você acredito que hoje é seu dia de vitória de benção em sua vida em nome de jesus você já determinou sua vitória hoje então recebe agora em sua casa sua vitória vitória essa que você vem pedindo em oração para a libertação do seu esposo da sua esposa do filho da filha vitória essa para o seu casamento para sua saúde para sua vida sentimental para sua família vitória essa que você vem pedindo pessoa área financeira pessoa empresa os negócios para os seus amigos pessoas que estão neste momento nos hospitais você vem orando pela sua vida para que deus venha restaurar para que deus venha curar para que deus venha tirar essas pessoas dessa situação então recebe meu irmão meu irmão em nome de jesus essa vitória e eu creio que cada oração que você faz cada oração que você faz no dia a dia deus vem te abençoando no nome de jesus muitas vezes meu querido meu querido nós oramos somente para nós mesmos esquecemos nossos filhos esquecemos nossos parentes dos nossos amigos mas deus quer que nós oremos para todo mundo meus amados deus quer que nós determinamos a vitória para todos deus quer que nós pedimos para que ele venha libertar aquele que estão nas drogas aquele que estão na prostituição que estão no vício e deus meus amados e ele quer que nós oremos para essa nação e esses governantes sim meus amados para os prefeitos os vereadores os vereadores para os pastores para os padres para os espíritos deus quer que nós oremos para essas pessoas para que ele possa vir mudar o coração dessas pessoas se tiver coração corrompido meus amados deus muda deus transforma basta nós colocar nossa fé em ação porque o cristão sem fé não adianta nem orar se o cristão não crê que deus pode fazer um milagre acontecer não adianta nem pedir meu querido muitas vezes as pessoas olham por obrigação não adianta você tem que orar com fé para receber a vitória em nome de jesus amém vamos fazer uma oração neste momento fecha seus olhos e ore assim pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu nos dá hoje o nosso pão de cada dia perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas nos livrai do mal porque o teu é o reino e o poder e a glória para sempre amém amém meus amados meus amados sua vida tem alegria você acordou hoje alegre, feliz louvando, adorando ao senhor mesmo tendo esse mundo cheio de problemas sofrimento, estresse essa é uma pergunta muito difícil de fazer como você pode ter uma vida alegre enquanto tudo está desmolando ao seu redor mas a brilha oferece alegria forte que supera as tristezas da vida sim meus amados vejam, eu estou passando tantas lutas tantas dificuldades mas nós temos que ter alegria em nosso coração porque a alegria do senhor nos fortalece meus amados porque a alegria do senhor nos fortalece então nós cristãos amados não podemos abaixar nossa cabeça e entristecer nosso coração principalmente amados entristecer pelos problemas pelas dificuldades pelas lutas porque nosso Deus é maior que qualquer tipo de problema qualquer tipo de luta às vezes há irmão, a irmã aí com depressão com enfermidade e está dando crédito para essa enfermidade quando nós temos o nosso médico e os médicos do nosso lado que pode mudar tudo, pode transformar tudo, nos curar assim, no piscar de olho, rapidinho. Basta nós crer e acreditar no poder dele em nossa vida. Vamos abrir sua Bíblia lá em Neemias, no capítulo 8, no verso 10. Vamos meditar nessa palavra. Amém? E Neemias acrescentou, podem sair e comam, bebam do melhor que tiverem e repartam com quem não tem preparado. Este é um dia consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Amém? Vou ler de novo. E Neemias acrescentou, podem sair e comam, bebam do melhor que tiverem. Amém? E repartam com quem não tem nada preparado. E este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Amém? Amado, os raílitas estavam tristes. Todo o povo tinha se reunido para ouvir as escrituras. E o sacerdote tinha explicado tudo o que estava escrito na palavra de Deus. Agora eles estavam plenamente conscientes dos seus pecados e estavam tristes por tudo o que tinham feito. O pecado tinha levado à destruição de Jerusalém e ao exílio dos israelitas na Babilônia. Mas nem Neemias, líder do povo, tinha uma outra perspectiva. Deus tinha trazido o seu povo de volta a Israel e agora estava reconstruindo a cidade de Jerusalém. Tinha recebido uma segunda oportunidade. E você, já recebeu essa segunda oportunidade na sua vida? Quantas vezes, meus amados, nós fazemos coisas erradas e depois, com o Espírito Santo, venha nos tocar, nos faz nos arrepender do pecado que nós cometemos. Prostamos nossa cara no pó e pedimos perdão a Deus. Reconhecemos nosso pecado e Deus nos dá uma segunda chance para que nós podemos sair desse pecado e buscar o Senhor. Deus estava transformando a situação, construindo um povo dedicado a Ele, que conhecia a sua palavra. E esse não era um dia de tristeza pelo passado, mas alegria pelo futuro. E o tempo para largar a tristeza. Os israelitas tinham muita razão para estarem tristes, mas chegou uma hora em que deveriam deixar a tristeza para trás. Em dia em que ouviram a palavra de Deus foi um dia de bênção, não de maldição. Por isso, podia se alegrar. A alegria da salvação, meus amados, supera a tristeza do pecado. Todos passamos por tempos de tristeza e dor, amados, todos. Mas em Jesus, esse tempo não dura para sempre, meus queridos. Chega uma hora em que nós temos que decidir e voltar nossos olhos para Jesus. Quando fazemos isso, encontramos a alegria de Deus em nosso coração. E o que é mais poderoso que toda a circunstância da vida. Quando comparamos o problema de nossa vida com aquilo que Jesus fez por nós, descobrimos que a alegria da salvação é da vida eterna, supera toda a tristeza. Mesmo quando estamos tristes, podemos ter confiança que a alegria de Deus vai voltar para nós. Sua coração e vai nos fortalecer, meus amados. Podemos ter confiança em Deus, amados. Temos que ter confiança em Deus. Em todos os momentos, na alegria, na tristeza, temos que confiar no Senhor. E ninguém poderá tirar essa alegria de nós, meus amados. Ninguém. O diabo pode se levantar de todas as formas, amados, para tentar tirar essa alegria de nós. Mas ele não vai conseguir, não consegue, no nome de Jesus, amados. E a circunstância da vida pode ser difícil, sem esperança e vista, mas Deus está no controle. Quando você achar que não tem nada, não tem jeito mais para a sua vida. Quando você achar que as dificuldades já estão batendo na sua porta, já está faltando o alimento dentro da sua casa. Quando você achar que tudo, tudo, tudo te abandonaram, todos os seus amigos te abandonaram. Mas Deus aí entra. Aí Deus entra no controle, meus amados. Para te fortalecer. Para quem ama Jesus, há sempre esperança no futuro. Para quem ama Jesus, amado, há esperança para o futuro. E a verdadeira alegria está em Deus. Alegria partilhada. A alegria do Senhor não apenas nos fortalece, mas também nos une, meus amados. Essa é uma alegria que não pode ser guardada só para nós. Verdade, amor. A alegria do Senhor não pode ser guardada só para nós, amados. Nós temos que mostrar para as pessoas que nós estamos com Deus. Precisa ser partilhada. Assim como os religiosos foram instruídos a festejar e partilhar os que tinham, uns com os outros. Nós também podemos espalhar a alegria de Deus entre as pessoas que conhecemos, amados. A alegria do Senhor nos desafia a amar o nosso próximo e levar o Evangelho a mais pessoas. Não devemos guardar o Evangelho só para nós, o conhecimento da Palavra só para nós. Devemos sim passar para as outras pessoas. Para aqueles que não têm o entendimento, devemos levar a Palavra do Senhor. Porque através da Palavra, meus amados, nós falamos de Deus para essas pessoas. E através da Palavra, onde que cura, através da Palavra, onde que liberta, salva, restaura. Quantas pessoas aí estão precisando, amado, ouvir uma Palavra neste momento, neste momento de luta, de dificuldade. Devemos, meus amados, compartilhar o Evangelho para mais pessoas. Ah, mas pastor, eu não sei pregar. Não precisa pregar, meus amados. É ler uma Palavra e deixe que o Espírito Santo faz o resto. Deixe que o Espírito Santo trabalha. Como somos motivados por um coração alegre de Jesus, somos fortes e temos o poder para multiplicar a alegria em nossa comunidade. Porque Deus nos dá essa autoridade, meus amados. Porque, amados, Deus nos dá essa oportunidade. Amados, o verdadeiro cristão pode estar passando a luta que for, mas sempre há alegria no rosto dele. Sempre há um sorriso, amado, ali na face dele. É muito difícil, amado, o verdadeiro cristão estar chorando pelas dificuldades. Porque ele acredita, ele crê que o Senhor é a solução. Se nós começarmos a pegar testemunhos de várias pessoas que acreditam em Deus, que confiam no Senhor, nós fiquem alegres, maravilhados. A pessoa pode estar com a luta que for, está faltando um arroz dentro da sua casa. Mas se ele está com o coração em Jesus, meu amado, ele é forte. E amém? Olha para Jesus e encontra a alegria forte que pode mudar o seu mundo. Amém? Vamos fazer uma oração. Coloca sua mão no coração neste momento. E eu creio, amado, que nessa palavra que foi lida aqui hoje, em Neemias, no verso 8 e 10. Medita ela na sua casa. A alegria do Senhor é a nossa força. Nossa fortaleza. A alegria do Senhor é um fortaleza cada dia. Amém? Vamos fazer uma oração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai. Deus tremendo e poderoso. Como foi lida aqui na tua palavra, Pai amado, em nome de Jesus, o Pai, em Neemias, 8 e 10. Nós cremos, Pai, que essa palavra foi para nós hoje, nesse dia de hoje. Não entresteça, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. E eu creio, Pai, pelo menos nas dificuldades, as lutas, Pai, que vêm nos passando, pela questão desse vírus, o Pai, que espalhou pelo planeta. Mas nós cremos na nossa vitória. Cremos, meu Deus, meu Pai, que somos guardados pelo sangue de Jesus, o Pai. Como a palavra do Senhor fala, que toda enfermidade foi levada sobre si. Quer dizer, toda enfermidade foi levada sobre Jesus ali naquela cruz, o Pai. E nós cremos nos médicos e nos médicos em nossa vida. Que aquele que estiver em firma já é curado no nome de Jesus, o Pai. Aquele que vem buscando o Senhor vitória hoje já recebeu a vitória no nome de Jesus. Aquele jovem que estava nas drogas. Aquela jovem que estava ali nas drogas, na Constituição. Eu creio, Pai, que o Senhor já deu ordem dos anjos, Pai, para ele de encontro, Pai, e resgatar essa vida, essa alma, Pai. Para que essa irmã e esse irmão orou. Para que essa mãe e esse Pai clamaram a Ti com todo o coração, meu Deus e meu Pai. Esse Pai de família, essa mãe de família, Pai, que está dentro da sua casa agora, Papai, orando ao Senhor, pedindo, meu Pai, uma porta de escapa, pedindo uma solução, Pai. Porque está faltando um arroz, está faltando um feijão. Está faltando, meu Deus e meu Pai, o leite para os filhos. E eu creio, Pai, que o Senhor já tocou no coração daquele homem, daquela mulher que tem condições, Pai, de abençoar teu filho hoje. Meu Deus e meu Pai. Eu creio, Pai, que há, Papai, homens e mulheres neste momento prostados no chão, meu Pai, orando para o Senhor, meu Pai, para aquele irmão, aquela irmã que se encontra no leite do hospital, que está ali, meu Pai, amado, com esse vírus, meu Deus e meu Pai. E eu creio, meu Pai, amado, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor já foi ali e já curou, Papai. Se já curou esse irmão, essa irmã, já surpreenderam, meu Deus e meu Pai, esses médicos. Porque o Senhor é Deus, meu Deus e meu Pai. E eu também te peço, meu Deus e meu Pai, como milhares de irmãos e irmãs estão pedindo, meu Deus e meu Pai, para esses trabalhadores que estão na linha de frente, meu Deus e meu Pai, lutando ali, Senhor, meu Deus e meu Pai, para cuidar desse enfermo que se encontra ali naquela maca, naquele leite, naquela UTI do hospital. Meu Deus e meu Pai, cobre eles com o teu sangue precioso, meu Deus e meu Pai. Que esse vírus, meu Deus e meu Pai, que foi lançado pelo inimigo, já caiu para o terra no teu nome, Jesus. Para cuidar desses homens, dessa mulher, meu Pai, desses auxiliares, desses médicos, que estão trabalhando, meu Deus e meu Pai, nessa linha de frente, Senhor. Que nada acontece com eles, que nós não venham a ter mais notícia, meu Deus e meu Pai, que algum médium, alguma enfermeira, quem for, morreu com essa enfermidade, meu Deus e meu Pai. Eu quero que a palavra fale, meu Pai, com a oração do justo aos seus efeitos. E eu creio, meu Deus e meu Pai, também, que nós não sabemos orar como é devido, mas o Espírito Santo do Senhor intercede por mim, intercede por milhares dessas irmãs e irmãs que estão orando neste momento, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, oh Pai. Salva cada criatura, cada ser humano, meu Deus e meu Pai. Porque eu creio, meu Deus e meu Pai, que eu sou a grande milagre na vida de cada irmão e irmã. Tire, meu Pai, esse mal dessa terra, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus. Nós vemos aí tanta profetização, tantas revelações, falando que não tem mesmo que o Senhor que permitiu que isso entrasse nesse planeta pelos outros. Mas, meu Pai, seja feita a sua vontade. Liberta esse povo, liberta, Pai, esses falsos profetas. Sim, meu Deus e meu Pai, liberta, porque eu creio, meu Deus e meu Pai, que quando chegar o momento certo, o Senhor revelará para o teu povo, venerá a mim. E eu te peço, Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, Sara, essa nação. Sara, meu Deus e meu Pai, esse que estou enfermo através dessa enfermidade. Porque, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, tantas igrejas, Pai, foram fechadas as portas. Não por covardia dos pastores, dos pregadores, dos missionários, mas por lei, Pai, dos governantes. A tua palavra faz que devemos obedecer os governantes, meu Deus e meu Pai. Sim, meu Pai, a tua palavra faz que devemos obedecer. Se executar a lei, nós devemos obedecer. Mas o Senhor é rei dos reis, Senhor dos senhores, meu Deus e meu Pai. E eu te peço agora, Senhor, aqui, dentro do meu lar, para que eu só venha abençoar cada irmão e irmã deste momento. E que podemos ter resposta, vitória, no nome de Jesus. Amém? Amém? Assim, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, Eu agradeço a vocês que ouviu essa palavra até o final desse vídeo. Não sei que dia que você vai ver esse vídeo. Às vezes até passou essa pandemia em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas olhe para o seu irmão, para a sua irmã, para as pessoas que estão do seu lado. Amém? Distribui essa alegria que Deus te deu no seu coração para as pessoas, conhecimento. Amém? E não devemos guardar só para nós. Devemos distribuir essa alegria para todos. Amém? Então, meu Deus, amados irmãos, eu te agradeço a vocês. Em nome de Jesus, que vocês tenham um dia abençoado. Uma tarde abençoada. Uma noite abençoada no nome do Senhor Jesus. Não esqueça de curtir esse vídeo. Se você estiver precisando de oração, deixe a sua oração aí nos comentários. pedido de oração nos comentários. Se quiser colocar a causa, pode colocar. Se não quiser, não tem problema. Que Deus conheça no seu coração. Compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Para os seus amigos, vizinhos. Às vezes tem pessoas que estão necessitando. Amém? Aqui nós não estamos pregando o placa de igreja. Nós estamos pregando aqui a palavra do Senhor Jesus. Amém? Então, assim, Que tenham um dia abençoado. Em nome de Jesus. Fica com Deus. E até mais. Em nome de Jesus. Amém.